Música Olá amigas pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Mario mais Rabbids Kingdom Battle para a Nintendo Switch Pessoal, ontem ficámos aqui com o desafio 6 completo, né? Com o desafio 6 completo, ou seja, os primeiros 6 desafios estão completos Por isso, vamos seguir daqui Vamos embora E agora é a pipa aonde? Ah, estávamos bem Ou não? Não, nós viemos aqui de cima, né? Já, nós viemos aqui de cima, já, já, é isso mesmo Nós viemos aqui de cima, por isso agora é para aqui, não há outro sítio para ir, né? Agora é para aqui Já, está aqui a seta É para baixo Exatamente Aqui não há mais nada Vamos seguir Vamos seguir, bora E agora aqui o que é que nós temos? Ah, aqui é que é o especial Aqui é que é o especial E já, se calhar, vamos já aqui Vamos já aqui ao especial E depois então é que continuamos o resto, né? É isso mesmo Vamos já aqui ao especial O que é que temos aqui? Monedas Apanhar umas monedazinhas Pronto Bora lá então aqui fazer já o especial Os dois do especial Onde é que eles andam? Devem estar cá para cima, né? Ok, não há Ali não estão Vamos à procura deles, meu Tem que estar aqui, né? Tem que estar Olha, está aqui já o primeiro Ultra Hard Jesus Bora 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 lá, men Bora lá fazer aqui o Ultra Hard Escort Spony Aí um turn só Como? Um turn? Então como é que eu consigo, men? Onde é que está o Spony? O Spony não consegue vir para aqui Mas mesmo que consiga vir para aqui Ele não tem este alcance todo, men Aliás, e tem mesmo que ir por cima Porque ele não pode vir para aqui Por aqui não dá Por aqui ele não consegue Será que ele tem o alcance todo de chegar ali? Bem, o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer aqui É tirar aquele Mufus ali Tirar este Mufus aqui do caminho Isso é certo Isso é certo Por isso eu vou lhe dar aqui Espera Dá-lhe aqui também Com este Vem para aqui E fica aqui E tu tens que sair daí, não é? Jesus Jesus O foste da vida Pronto Agora o Spony Se vir é para aqui Não tem acesso, men É pá, só se for para aqui Né? Só se for para aqui Só se o Spony Vem para aqui E daqui Alguém lhe der Vá, vou experimentar Né? Vou experimentar Pera Preciso primeiro Do Mario O Mario pode vir para aqui Pronto Agora peraí 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 Não te nerves Ah Não dá Como assim não dá Meu Ok Já não dá Então Só se for assim Já só se for assim Só se for assim Agora Mario Isto é o de trás Bora Ah não Não era isto que eu queria Não Não era nada disto Provavelmente já não vai dar Porque este não vai chegar Aqui agora Ai, agora isto não vai dar Já foste, né? Ai, vai Vai experimentar Já fui a vida Já fui a vida Eu tenho que matar os 3 de cá Estes 3 de cá Eu tenho que matá-los Ok Não chega Não chega Não chega Vai já este Que este tem que sair do caminho Pronto Agora é o Mario Não sei se é sumário Depois aqui Consegue chegar àquele Se for aqui Eu sei que consegue Só que depois o Luigi Não chega aqui Eu vou experimentar Aqui Caraças Como é que eu faço isto nele? Eu vou experimentar aqui Eu não sei se o Mario Depois chega ali ao outro Se não chegar Estou tramado Chega Agora a questão é Será que o Luigi Será que eu agora consigo Chegar com o Luigi ali? Essa é a questão agora Essa é a questão agora Até consigo Até consigo Até consigo Bem Vamos ver se isto dá Pronto E agora daqui Eu quero este Exatamente assim É isto mesmo Pronto É isto mesmo Agora o Spawny Lá para cima Para aqui E eu acho que agora Eu acho que agora Vamos conseguir Pronto Agora este Está no Spawny Pronto E vem para aqui Agora é o outro Está no Spawny outra vez Exatamente 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 É isto Fawnyx Nice Estava a ver que não Fogo Está feito Está feito o primeiro Special Bem complicado Bem complicado Bem complicado este Ok pessoal Agora então Para o segundo Pessoal Eu já Tentei aqui fazer Algumas vezes O segundo Só que correu mal E então Parei tudo Parei tudo E voltei aqui A começar a gravar de novo E por isso Voltei aqui atrás Para vocês também verem Para fazer o caminho até lá Para vocês verem Pessoal É muito complicado Este último Este último Não Este segundo Este segundo Este segundo desafio Aqui do Do special É muito complicado mesmo Vocês já vão perceber Porquê Aqui está ele É mais um ultra hard E eu vou já fazer Aqui uma coisa Porque eu já sei Eu já sei Tentar passar isto Pessoal Eu acho que Vou aqui mudar Mudar tática Mais uma vez Provavelmente Vocês não vão ver Porque eu vou cortar isto Porque pessoal Eu já estou aqui Há quase duas horas Para passar isto E claro Que vocês não vão estar Aqui a ver duas horas Eu vou Se calhar Aqui trocar outra vez De time Eu vou Se calhar Mario Vou com Vou com quem Vou com Eu se calhar Vou com estes dois Rébidos Porque O Luigi é bacano Mas o Luigi é muito fraco Em energia Estes dois A energia São fixe Mas eu não gosto Das armas deles E aqui Com estes dois Eu já tentei E não deu Grande resultado Por isso Só me falta Aqui agora Se calhar Experimentar com estes dois Com a Peach Com a Rabbit Peach E com o Rabbit Luigi E em termos de armas Eu se calhar Vou aqui começar A usar Armas Que Por exemplo Aqui a do Mario Em vez de usar A do Mel Se calhar Use aqui esta Que afasta-os E eu preciso Que eles Que eles Que eles Se afastem Por isso Eu vou aqui Comprar esta arma E vou equipá-la E como secundária Como secundária Não há grande hipótese É esta Mas também posso usar esta De bounce também E vou equipar E vou usá-las todas De bounce Aqui Honey Aqui é esta E aqui E aqui é esta também Aqui está certo E agora aqui com O Rabbit Luigi Stone Vamp Damage Aqui se calhar Vai esta Push Não tem aqui Esta Vamp Damage Aqui é igual Aqui é igual Por isso Vai esta E aqui Burn Push Eu vou para Talvez o Push Exatamente É isso mesmo E vamos assim Pessoal Vamos assim Vou tentar mais uma vez Aliás Eu vou tentar Até passar isto Não é? Oh yeah Mario time Não fez nada Não fez nada Tá Bora lá Vai já, vida. Tá, já foge. Ahem. Ahem. Vá, isso não faz nada, vá, siga! Tá? Pronto, tá feito. É, eu não acredito nisto. Tem que ser assim. É pá, a sério, men. Tá quieto, meu. Só para saberes como é que é. Tá quieto, pão! Pronto. Pronto. Tu ficas aqui. É este. Tá, bora lá. Não me acertes, vai lá. Olha, boa. Ficou em um. Está quieto. Isso. Graças. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Para aqui. Isso. E agora? Não quero aquilo. Vou dar ali. Pronto. Isso. E agora este. Para aqui. Vou dar aqui o escudo. Vamos lá. Não dá. Então se calhar. Eu não quero ir ali. Eu vou dar aqui assim. Pronto. Para, para, para. Isso. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Boa, 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 boa. este vem para aqui, primeiro vou para aqui e agora para aqui calma calma calma, agora papitos venha aqui, não dá Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar quieto. Eu vou passar a vez. Ah, não vais para aí. Não, 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 não. Eu não acredito que não vou conseguir. Fica aí, fica aí, fica aí. Está feito, está feito. Tau, toma. Nice. Bem, pessoal, muito tramado este, muito tramado, finalmente está feito, Fonix. Muito tramado, meu. Siga. Está feito, bem, pessoal, siga. Vamos embora, vamos embora. Está feito isto. Jesus, e agora... Agora deve ser para aqui para voltar para trás, não é? Eu agora tenho que voltar para trás. Exatamente. Pessoal, vocês não têm bem noção, porque eu vou cortar os vídeos, o tempo, eu só vou pôr, se calhar, o vídeo que eu passei, para não ser seca para vocês, mas eu tive aqui muito tempo para conseguir passar. Eu experimentei montes de personagens diferentes a fazer equipa, armas diferentes, com cenas diferentes. Pessoal, experimentei muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Mas pronto. Pessoal, vamos embora. Aqui o especial está feito, o S1 e o S2. Agora, vamos continuar, que é para aqui. Vamos continuar, que é para aqui. E faltam-nos o 7, o 8, o 9 e o 10, não é? Isto aqui acho que já está feito. Isto leva-nos para onde? Ah, isto estava aqui uma parede. E há, e há, pronto. Ok, já sei o que é. Então, neste momento, faltam-nos só 4 desafios. É o 7, o 8, o 9 e o 10. E é o que vamos fazer agora. Pronto. Vamos daqui. E temos aqui já o 7. Siga, bora. Bora lá. Vamos embora. Vem, bora lá então. Eu com o Rébido Luís disse que já tenho que ir lá para baixo. Com este eu posso vir aqui já. Né? Este vai já à vida. Venha aqui. Tchau. Vai esta à vida. Chega aqui. Pronto. Aqui é a mertelada. Vão estes todos. Pronto. Aqui, tal. Ali não posso fazer nada. E venho já para aqui. Eu não sei se consigo chegar a um daqueles ou não. Por acaso até consigo. Por acaso até consigo. Por acaso até consigo. Por acaso até consigo. Eu preciso de varrer aquele, não é? Eu preciso de varrer aquele, meu. Eu preciso de varrer aquele lá em baixo. Tenho eu preciso de varrer aquele lá em baixo. Já. É isso mesmo. Este tem que ir à vida. Isso. Agora aqui. Vai de escudo. E este é para avançar E agora seja o que tu quiser Ah esqueci-me disto Já foi Graças Isso, venham todos para aqui Isso Fazes nada Fazes nada Ah tu fazes Vens ali ao Mario Não, nem fazes, nem fazes nada Vai, está certo, está certo Não há stress nenhum Não há stress nenhum Pronto Pronto, é isso Para lá de ser cangurus Vá lá Valtas tu Pronto Focaraças Vá lá Pronto Tu Vões para aqui E agora Tenho que dar Tenho que tratar destes, não é? Está a ver uma coisa Este pode voltar Se voltar Pode ir para aqui Pode ir para aqui Pode ficar aqui O que pode ir à vida Dá-lo Que gosto Este vai à vida Salto em cima deste Este vai à vida E posso ficar aqui Acho que ela está muito Vai Não vou ficar aqui Está ali Já, vai para aquele Pumba Pronto, agora são eles Pronto, este já fez o trabalho dele Está feito Já fez também Gosto deles de saltar Podes vir lá para baixo à vontade Está certo, está certo Está feito Agora és tu Dás-me uma trollitada Pronto E ainda acertas no teu companheiro de equipe Estás contente? Pronto Então agora Spawning Está feito Pronto Perto Ponto 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 Faltam 3 E há de ser para aqui Já está aqui outro Este há de ser o 8 Exatamente Super hard Bem Este mundo é tramadice Estes desafios Até agora foram os mais difíceis Até agora Do jogo todo Defeite 10 inimigos Derrotar 10 inimigos Em 10 rondas Ok, bora lá Derrotar 10 inimigos Para já Preciso de Força Preciso de força Há manfis aqui em cima Ok E há manfis aqui embaixo Eu vou fazer isto Venho aqui Vou fazer isto E venho para aqui Olha, este vai já à vida Tal Pronto Agora aqui Para aqui, né E este vai já à vida Nice Vou lhe dar com o escudo Agora este Consigo Vim cá para cima E ao contrário Consigo Ah, não consigo Ok Então tem mesmo que ser assim Venho para aqui E tenho que ficar para cima Para aqui Tire este Tire mais energia Ah, tu não chegaste ali Para não Ah, não sei que chegavas Ah, caraças Quer dizer, onde eu ia tirar energia Ao gajo Para tu meteres É Desgraçado Lá dentro Ah, fogo Ok Ok, 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 ok Espera aí Espera aí Espera aí Quer vir para aqui E é isso mesmo E é isso mesmo Este vai já à vida E vou lhe dar com o escudo Agora este Agora este Para aqui Vou dar o base E vou Ficar aqui E vou dar-lhe assim Com a pitch Venho cá para cima Dou-lhe aqui E vou ficar E vou ficar E vou ficar aqui E agora dou-lhe E agora dou-lhe E agora dou-lhe Agora este Vai lhe dar ali Nice Olha, este aparece aqui Leva já E já foi à vida Boa Olha Tau Graças Vou levar outra Ok, ok Está certo Está certíssimo Pronto Espera Com a pitch Não pode ser assim Primeiro Eu Chego Aqui Eu chego aqui O Mario Chega aqui também O Mario Chega aqui E venho para aqui Calma Agora Coluíde Espera Coluíde Estou neste Estou neste Estou neste Salta aqui em cima Salta ali em cima Vou ficar aqui Vou ficar aqui Vamos ter estes dois Mais fracos Agora Mario Estou neste Salta ali em cima Normal Para Mais fracos A Ultra Mais fracos ến Que Para Bom Está ali. Ok. Não foi desta ainda. Só que com a princesa, eu não consigo... Para aqui. Tem chomp. Agora os inimigos. Tem stress. Tem stress que um de vocês vai já à vida. Ah tu vais lá para baixo. Ah tu vais lá para baixo. Certo. Pronto. Não preciso fazer mais nada. Pronto. Está feito. Este até foi relativamente fácil. Não foi tão difícil. Super hard. Não foi assim tão super hard. Mas pronto. Bora. Faltam dois pessoal. Faltam dois. Estamos aqui mesmo na reta final dos desafios. Tchau. 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 Tchau.